Nesta aula, vamos falar sobre transformações geométricas em duas dimensões. Objetos de nossa cena virtual são definidos através de pontos e vetores. Por exemplo, os vértices de uma malha de polígonos, orientação e posição da câmera e fontes de luz são exemplos de objetos definidos através de pontos e vetores. As transformações geométricas transformam pontos em novos pontos e vetores em novos vetores. Isso é, uma transformação geométrica nunca irá, por exemplo, transformar um ponto em um vetor. Os nossos usos das transformações geométricas serão variados, incluindo, por exemplo, posicionar e mudar a forma de objetos, criar instâncias, realizar animações e projeção perspectiva. A transformação geométrica mais básica é chamada de identidade. Essa operação não modifica o objeto sobre o qual é aplicada. Matematicamente, expressando essa transformação pela operação T, temos que T aplicada a um ponto P retorna o mesmo ponto P e T, aplicada em um vetor U, retorna o mesmo vetor U. Uma segunda transformação geométrica mais interessante é chamada de translação, que movimenta um objeto de maneira rígida, como vemos ilustrado aqui para o carro. Essa seria uma outra translação. Translações são definidas somente para pontos e realizam o deslocamento de um ponto P através de um vetor de translação ou deslocamento, que chamamos aqui de D. Vetores não sofrem translação, pois não possuem localização espacial. Isso é, esses dois vetores, que possuem a mesma orientação e o mesmo tamanho, são iguais. Rotação também é uma transformação geométrica, que usaremos bastante. Essa transformação é definida somente para vetores, que possuem uma orientação e podem ser rotacionados. Para representar uma rotação, usaremos uma matriz de rotação. Um escalamento altera a escala ou tamanho de um objeto. Também é uma operação definida somente em vetores. Um escalamento uniforme altera todas as dimensões de maneira igual, e, portanto, pode ser representado por uma multiplicação por escalar, como vemos nesta fórmula. Um escalamento não uniforme altera o objeto de maneira diferente em cada dimensão. Nesse caso, a operação é definida através de uma matriz, como vemos nesta fórmula. Uma reflexão é um tipo de escalamento. No caso uniforme, pode ser representada por uma multiplicação por um escalar negativo. O caso não uniforme também envolverá uma matriz, como veremos a seguir. Por fim, temos o cisalhamento, que também é representado através de uma matriz. Uma animação, como por exemplo a movimentação rígida do carro que estamos vendo aqui, pode ser gerada através de várias transformações incrementais, gerando posições diferentes para o objeto em cada instante de tempo. Uma câmera virtual pode ser movimentada através de duas transformações. Uma que realiza uma translação da posição da câmera dada pelo ponto C, e outra que realiza uma rotação do vetor de orientação da câmera D. As transformações geométricas não alteram a topologia de um objeto. Portanto, esse pentágono continua com a mesma conectividade após uma translação, rotação ou escalamento. Vamos agora agrupar as transformações geométricas em algumas classes. As transformações rígidas preservam distâncias e ângulos. Nessa classe, estão incluídas a translação, rotação e a operação identidade. Considere um pentágono com dois vértices nomeados P e Q. As novas posições desses vértices após uma transformação rígida T são tais que a distância entre P e Q após a transformação é igual à distância original entre P e Q antes da transformação. Dados dois vetores definidos através da subtração de pontos pertencentes ao pentágono, Suas novas orientações após a transformação rígida preservam o ângulo definido entre os vetores. Matematicamente, temos que o produto interno entre U e V após a transformação rígida é igual ao produto interno entre U e V antes da transformação. Transformações similares preservam somente ângulos. E ganha o seu nome da ideia de triângulos similares. Todas as transformações rígidas são similares. Além disso, o escalamento e a reflexão uniformes também são transformações similares, mas que não são rígidas. O nosso pentágono do exemplo anterior pode sofrer uma alteração no seu tamanho sob uma transformação similar, como vemos aqui. Entretanto, apesar do tamanho dos vetores U e V ter sido alterado, o ângulo entre eles permaneceu constante. Visto que o produto interno de dois vetores depende também de suas magnitudes, não podemos afirmar que o produto interno de U e V após a transformação é igual ao produto interno antes da transformação similar. Mas, podemos representar a preservação do ângulo entre U e V através de uma equação onde normalizamos o produto interno através da divisão pela magnitude dos vetores. Transformações lineares preservam a propriedade de adição vetorial e multiplicação por escalar. Portanto, a transformação linear da soma de dois vetores é igual à soma de suas transformações. Também, a transformação linear de um vetor escalado por um número alfa é igual ao escalamento pelo mesmo alfa do vetor transformado. As transformações lineares incluem rotação, escalamento e reflexões uniformes. Além de escalamento não uniforme e cisalhamento, que são lineares mas não são similares. Note que translação não é uma operação linear. Para entender isso, lembre que toda transformação linear em N dimensões pode ser representada através de uma matriz com N linhas e N colunas. Veremos que isso não é verdade para a translação. Considere um ponto P com coordenadas X e Y. Uma transformação de translação realiza um deslocamento do ponto em cada dimensão, representados aqui pelos valores de Δx e Δy. O ponto de origem com coordenadas 0 e 0, quando transformado por essa translação, deve, portanto, ser deslocado para posições Δx e Δy. Para que essa translação seja uma transformação linear, precisaríamos, então, encontrar uma matriz 2 por 2, composta por quatro números A, B, C e D, que, quando multiplicada pelas coordenadas 0 e 0, resultasse nos números Δx e Δy, que não são 0. claramente, não existe uma matriz 2 por 2 que consiga realizar essa operação, e logo vemos que uma translação não é uma operação linear. Mais adiante, nessa aula, veremos como representar translações através do uso de coordenadas homogêneas. Pelo fato de preservarem adição vetorial e multiplicação escalar, as transformações lineares preservam combinações lineares. Transformações afins são transformações lineares e mais a translação. essas preservam linhas paralelas, isso é, duas linhas que são paralelas entre si antes de uma transformação afim, continuam sendo paralelas após a transformação. Transformações projetivas são muito importantes para o nosso processo de geração de imagens através de rasterização, pois incluem a transformação perspectiva. Essas preservam pontos colineares, isso é, se temos um conjunto de pontos que formam uma linha linhas antes da transformação, estes continuarão formando uma linha reta após a transformação. Vamos agora focar nas transformações lineares, que são um objeto de estudo em álgebra linear. Essas são representadas através de matrizes e transformam vetores. Em duas dimensões, uma transformação linear é representada por uma matriz com duas linhas e duas colunas. Essa é aplicada em um vetor v com duas coordenadas em uma certa base, x e y, gerando um vetor transformado com dois novos coeficientes, ax mais by e cx mais dy. Geometricamente, podemos visualizar essa transformação utilizando a base de vetores que está associada à transformação e ao vetor. Nessa base, o vetor v possui coordenadas x e y em relação aos vetores da base. O vetor transformado pela matriz m possui novas coordenadas em relação à base, dadas pelos coeficientes mencionados antes, ax mais by e cx mais dy. Um escalamento uniforme bidimensional é uma transformação linear e, portanto, pode ser representada através de uma matriz. Essa matriz é diagonal e possui o mesmo valor s em todas as posições de sua diagonal. Ao aplicarmos essa transformação em um vetor v, temos como resultado o vetor escalado pelo fator s. Se considerarmos um triângulo definido em um sistema de coordenadas cartesiano, composto por um ponto de origem O e eixos ortogonais x e y, podemos nos perguntar como aplicar essa transformação linear de escalamento nesse objeto. Nosso principal problema é que essa transformação está definida em cima de vetores, enquanto que o objeto é definido através de pontos, em particular, os três vértices A, B e C. Entretanto, notamos que o ponto A, por exemplo, é definido nesse sistema de coordenadas como um deslocamento em relação à origem O, e esse deslocamento é dado por um vetor A. Logo, podemos definir a transformação A' do ponto A através da aplicação da matriz de escalamento no vetor que define este ponto. Isso é, o ponto transformado é dado pela origem mais o vetor A escalado por nossa transformação. De maneira similar, o ponto B é definido através de um deslocamento em relação à origem do sistema de coordenadas. A sua transformação é dada pelo escalamento desse vetor de deslocamento. Por fim, o mesmo é feito para o ponto C. Ao aplicarmos essa transformação em todos os pontos do objeto, temos então o objeto escalado resultante. Nesse exemplo, o fator de escalamento S é maior do que 1, pois o objeto sofreu um aumento de seu tamanho. Mais importante, note que o escalamento ocorreu relativo à origem do sistema de coordenadas, visto que estamos transformando, na verdade, os vetores que definem os pontos em relação à origem. Podemos nos perguntar se houve uma translação do triângulo, visto que o mesmo parece ter mudado de posição. Entretanto, note que do ponto de vista matemático, não houve translação, pois definimos aqui uma transformação linear, através de uma matriz, e como já vimos, translação não é uma operação linear. Um escalamento uniforme trata todas as dimensões do espaço de maneira igual. Um escalamento não uniforme pode esticar ou contrair algumas dimensões mais do que outras. Portanto, a matriz de um escalamento não uniforme é também diagonal, mas possui um fator de escala diferente para cada dimensão, representados aqui por Sx e Sy, no caso bidimensional. Podemos nos perguntar se essa operação possui uma inversa, que desfaz a transformação. Não é difícil de ver que a matriz contendo na sua diagonal o inverso multiplicativo de cada fator de escala, realiza a operação inversa. Note que essa inversa existe somente se os fatores são diferentes de zero. Uma reflexão é um caso particular de escalamento. Se os fatores de escala são positivos, o objeto será aumentado ou diminuído, mas continuará contido no mesmo quadrante do espaço após sua transformação. Se o fator de escala em x, entretanto, é negativo, o objeto será espelhado ou refletido em relação ao eixo y. Se o fator de escala em y é negativo, o objeto será espelhado em relação ao eixo x. Se os dois são negativos, temos um espelhamento duplo. Uma rotação bidimensional por um ângulo α transforma um vetor v em um vetor v' através da modificação de sua orientação. Por definição, nossas matrizes de rotação irão operar no sentido anti-horário. Considere um vetor v com coordenadas cartesianas x e y. Em coordenadas polares, podemos representar esse mesmo vetor através de seu comprimento r e ângulo θ em relação à dimensão horizontal. O vetor transformado após a rotação possui novas coordenadas x' e y'. Esse também pode ser representado em coordenadas polares, onde o ângulo θ foi agora incrementado por α devido à rotação. Note que a magnitude do vetor dada por R não foi alterada, visto que rotações são transformações rígidas. Podemos simplificar essas fórmulas utilizando as identidades trigonométricas mostradas aqui. Note agora que estes termos são iguais à definição da coordenada x do vetor v em coordenadas polares, antes da rotação. De maneira similar, estes outros dois termos são iguais à coordenada y do vetor, antes da rotação. Logo, podemos substituir estes termos por x e y. Ainda mais, podemos reescrever esse vetor através de uma multiplicação de uma matriz com o vetor de coordenadas x e y. Essa é a nossa matriz de rotação, que depende somente do ângulo de rotação α. Quando aplicada sobre um vetor v, gera um novo vetor através de uma rotação antihorária de ângulo α. Uma matriz de rotação possui algumas propriedades interessantes. Seu determinante é igual a 1, visto que sendo uma transformação rígida, uma rotação preserva o volume dos objetos que transforma. A inversa de uma rotação antihorária por um ângulo α nada mais é que a rotação pelo mesmo ângulo, mas no sentido contrário, isso é, sentido horário. A matriz dessa transformação inversa pode ser construída através da negação do sinal do ângulo α. Ainda mais, devido às identidades trigonométricas mostradas aqui, não é difícil ver que a inversa de uma rotação é representada simplesmente como a transposta de sua matriz. Isso é, essa é uma transformação ortogonal, o que está relacionado novamente com o fato de uma rotação representar uma transformação rígida. Como já vimos, translações não são transformações lineares, e logo, em duas dimensões, não podem ser representadas através de uma matriz 2x2. Uma translação transforma pontos. Dado um ponto P em um sistema de coordenadas cartesiano, sua translação é dada por um vetor de deslocamento D, resultando em um novo ponto transladado. Matematicamente, esse novo ponto é dado pela soma de P com o vetor D. Em relação ao sistema de coordenadas, o ponto P é representado através de um deslocamento em relação à origem, dado por um vetor P. Podemos, portanto, substituir o ponto P na nossa equação de translação por sua definição. Os dois vetores P e D podem ser somados, resultando em um novo vetor V. Esse vetor é o vetor que define o novo ponto em relação à origem do sistema de coordenadas. Apesar de translações não serem transformações lineares, seria bom se conseguíssemos representá-las através de matrizes, pois assim teríamos uma notação uniforme para todas as transformações geométricas, além de uma álgebra uniforme para a composição de transformações. Felizmente, podemos obter essa unificação adicionando uma dimensão extra em nosso espaço, que iremos chamar de W. Essa é a ideia por trás das coordenadas homogêneas, originalmente usadas em geometria projetiva, e cujo uso em computação gráfica é atribuído a um trabalho de Lawrence Roberts. Nós utilizaremos coordenadas homogêneas com o objetivo de representar translações e também projeções através de matrizes. Em duas dimensões, um ponto P é definido através de dois coeficientes. O mesmo ponto, em coordenadas homogêneas, irá possuir um terceiro coeficiente, sendo esse sempre igual a 1. Quando falarmos de projeções, vamos relaxar essa restrição. Em duas dimensões, um vetor D é definido através de dois coeficientes. O mesmo vetor em coordenadas homogêneas irá possuir um terceiro coeficiente, sendo esse sempre igual a 0. Note que em coordenadas homogêneas podemos diferenciar pontos e vetores através de seu coeficiente na última dimensão, normalmente chamado de dimensão W. Vamos verificar se essas coordenadas homogêneas são consistentes em relação às operações básicas entre pontos e vetores que vimos em nossa aula sobre fundamentos matemáticos. Como vimos, a subtração de dois pontos Q e P resulta em um vetor D, como ilustrado aqui. Como estamos trabalhando em duas dimensões, em coordenadas homogêneas, o ponto Q irá possuir três coeficientes, sendo o último igual a 1, pois Q é um ponto. De maneira similar, o ponto P será representado por três coeficientes. A subtração de Q e P é computada através da subtração elemento a elemento, resultando em um objeto com as seguintes coordenadas. Qx menos Px na primeira dimensão, Qy menos Py na segunda dimensão, e 1 menos 1 na terceira dimensão, o que resulta em zero. Note que isso é consistente com a nossa definição anterior, visto que, em coordenadas homogêneas, um vetor deve possuir o último coeficiente igual a zero. Outra operação que vimos é a soma de um ponto com um vetor, resultando em um novo ponto. Em coordenadas homogêneas, esse ponto P em duas dimensões, somado a esse vetor D, resulta em um objeto com as seguintes coordenadas. Px mais dx na primeira dimensão, Py mais dy na segunda dimensão, e 1 mais zero na terceira dimensão, o que resulta no número 1. Novamente, isso é consistente com a nossa definição, visto que, em coordenadas homogêneas, um ponto em duas dimensões possui três coeficientes, sendo o último coeficiente igual a 1. De maneira similar, podemos verificar todas as outras operações e suas validades. A soma de dois vetores em coordenadas homogêneas claramente resulta em um vetor, que preserva o último coeficiente zero. E, portanto, esse resultado é consistente. A soma de dois pontos, que possuem último coeficiente 1 em coordenadas homogêneas, resulta em um objeto com o coeficiente 2 na última coordenada, o que não representa nem um ponto nem um vetor. Isso é consistente com o fato de que a soma de dois pontos é uma operação que não existe. A multiplicação de um vetor por um número real claramente preserva o último coeficiente zero do vetor em coordenadas homogêneas. E, portanto, a operação é consistente. A multiplicação de um ponto por um número real claramente não preserva o último coeficiente em 1. Novamente, isso é consistente com o fato de que a multiplicação de um ponto por um escalar é uma operação que não existe. Por fim, temos a combinação convexa de pontos. A combinação convexa de dois pontos P e Q é tal que os números reais α1 e α2 necessariamente estão contidos no intervalo de zero a 1 e também sua soma é igual a 1. Se computarmos o ponto resultante em coordenadas homogêneas, vemos que o último coeficiente resulta exatamente em α1 mais α2. Portanto, o objeto resultante é um ponto, possuindo o coeficiente 1 na última dimensão. Logo, essa operação é consistente em coordenadas homogêneas. Vamos agora ver a definição de uma translação em coordenadas homogêneas. Como vimos, uma translação de um ponto P resulta em seu deslocamento por um certo vetor que chamamos aqui de T. A matriz que representa essa operação possui três linhas e três colunas, pois estamos utilizando coordenadas homogêneas. Mas note que essa é uma transformação geométrica bidimensional. Note também que a última coluna dessa matriz contém os valores de deslocamento em x e y dados pelos coeficientes do vetor de translação T. Ao aplicarmos essa matriz em um ponto P, temos como resultado a soma de cada coeficiente do ponto com cada coeficiente de deslocamento, efetivamente realizando a soma do ponto P com o vetor T em coordenadas homogêneas. Assim, conseguimos representar uma translação bidimensional através do uso de matrizes 3x3. Se tentarmos aplicar essa matriz de translação em um vetor, que por definição possui último coeficiente igual a zero em coordenadas homogêneas, podemos ver que o resultado é exatamente o mesmo vetor. Isso é consistente com as nossas definições, visto que vetores não possuem localização espacial e, portanto, não sofrem translações. A composição de duas ou mais transformações geométricas será dada pela multiplicação de suas matrizes. Entretanto, como que podemos combinar uma translação bidimensional, que possui uma matriz 3x3 em coordenadas homogêneas, com, por exemplo, uma rotação bidimensional, a qual é uma operação linear e, portanto, a definimos através de uma matriz 2x2. Para isso, devemos converter a matriz de rotação também para coordenadas homogêneas. Isso é feito simplesmente adicionando uma coluna e uma linha a essa matriz. Mais precisamente, uma matriz de rotação bidimensional é representada em coordenadas homogêneas através dessa matriz 3x3, onde o coeficiente na última linha e última coluna precisa ser igual a 1. De maneira similar, uma matriz de escalamento bidimensional é representada em coordenadas homogêneas através dessa matriz 3x3. Note que havíamos definido a operação de escalamento como trabalhando em cima de vetores, visto que esses possuem um tamanho que pode ser alterado através dos fatores de escala. Entretanto, com coordenadas homogêneas podemos também aplicar essa transformação de escalamento em um ponto. Temos então que nos perguntar o que acontece nesse caso. Calculando a operação matricial, vemos que o resultado também é um ponto em coordenadas homogêneas. E esse ponto nada mais é do que a definição que vimos anteriormente, onde o escalamento é aplicado, na verdade, no vetor que define o ponto em relação à origem do sistema de coordenadas. Mais precisamente, podemos escrever o ponto resultante da transformação como a soma do ponto de origem com o vetor que define o ponto P após a operação de escalamento. Ou seja, após a aplicação da nossa matriz de transformação. Novamente, isso implica em um escalamento do ponto P em relação à origem do sistema de coordenadas. Temos aqui uma matriz de escalamento uniforme, bidimensional, definido em coordenadas homogêneas. Portanto, apesar da transformação ser bidimensional, nossa matriz é 3 por 3. Como essa é uma matriz de escalamento, esse último coeficiente sempre é igual a 1 em coordenadas homogêneas. e esses dois valores representam o fator de escalamento no caso S, que no momento é igual a 1. Aqui à direita, nós vemos um polígono e vamos ver o que acontece com esse polígono quando nós aplicamos essa matriz de escalamento em todos os pontos do polígono. Como podemos ver, quando o fator de escalamento é maior do que 1, o polígono aumenta de tamanho. E quando o fator de escalamento é menor do que 1, o polígono diminui de tamanho. Ainda mais, o mais importante para ser visto aqui é que esse escalamento acontece relativo à origem do sistema de coordenadas que está nesse ponto aqui. isso acontece, pois, na verdade, quando aplicamos essa matriz em coordenadas homogêneas nos pontos desse polígono, o que estamos fazendo no fundo é escalando os vetores que definem esses pontos em relação à origem do sistema de coordenadas. De maneira similar, ao aplicarmos uma matriz de rotação em coordenadas homogêneas em um ponto, estamos realizando uma rotação em relação à origem do sistema de coordenadas. Temos aqui uma matriz de rotação bidimensional em coordenadas homogêneas. Logo, a matriz é 3 por 3. Como rotação é uma operação linear, a matriz em coordenadas homogêneas possui esse último coeficiente igual a 1. Aqui, temos a matriz 2 por 2 que realiza a rotação. Essa rotação é feita no sentido anti-horário por um ângulo A. Logo, a matriz de rotação depende dos valores de cosseno e seno de A. No momento, o ângulo de rotação A é igual a zero e, portanto, essa matriz de rotação é igual à matriz identidade. À direita, aqui, nós vemos um objeto e vamos ver o que acontece com esse objeto quando nós aplicamos essa matriz de rotação em todos os pontos do objeto, modificando o ângulo A de rotação. Como podemos ver, o objeto é rotacionado e essa rotação acontece em relação à origem do sistema de coordenadas. de maneira similar ao escalamento que vimos antes. Isso acontece, pois, na verdade, ao aplicar essa matriz de rotação aos pontos do objeto em coordenadas homogêneas, estamos rotacionando os vetores que definem esses pontos em relação à origem do sistema de coordenadas. Portanto, o efeito que temos é que o objeto está rotacionando relativo à origem do sistema de coordenadas, que fica neste ponto. Podemos nos perguntar, então, como seria possível realizar, por exemplo, uma rotação que não seja relativa à origem do sistema de coordenadas. Para isso, podemos realizar a composição da rotação com algumas translações. Queremos realizar a rotação dessa letra R em relação ao seu ponto central. Para isso, primeiro vamos realizar uma translação que leve esse ponto central à origem. Depois, aplicamos a rotação que queremos e, finalmente, desfazermos a translação através de sua inversa. Com isso, temos o objeto rotacionado em relação a seu ponto central. Essas três operações podem ser vistas como uma única matriz de rotação relativa a qualquer ponto, definido como parâmetro. Assim, dado um ângulo de rotação e um ponto sobre o qual a rotação será realizada, a rotação ocorre em relação a esse ponto. Como acabamos de ver, a composição de duas ou mais transformações se dá através da multiplicação de suas matrizes. Em geral, essa composição não é uma operação comutativa. Isso é, aplicar uma transformação T1 seguida de uma transformação T2 em geral não é o mesmo que aplicar primeiro a transformação T2 seguida da transformação T1. Note aqui a ordem com que as matrizes das operações são combinadas. Devemos sempre ler as operações da direita para a esquerda. Vamos ver um exemplo onde T representa uma matriz de translação e R uma rotação. Se aplicarmos essas matrizes na ordem TR, temos que primeiro está ocorrendo a rotação e depois a translação. Por outro lado, se multiplicarmos essas matrizes na ordem RT, temos que primeiro está ocorrendo a translação e depois a rotação, que como vimos antes, ocorre em relação à origem do sistema de coordenadas. como podemos ver, a transformação geométrica TR é diferente da transformação RT.